Fala galera, eu sou o Koja e estou aqui no Playstation 4 para conhecer esse game Hardcore Mecha aqui no Koja Game. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que encontre todos muito bem. Esse game foi me dar de presente lá na Kimmiller. Quem me deu foi a publicadora que também é desenvolvedora, é Rocket Punch Games. Ou Rocket Punch Games. E o nome do game é Hardcore Mecha. Ele parece ser um jogo bem interessante, tá? Ele não está dizendo aqui no Kimmiller o que ele é, se ele é considerado um indie game, o que ele é. Mas na Steam ele custa R$38,00, R$37,99. Ele é considerado um jogo de ação indie, mecha, anime e ficção científica. Já dei start, vamos começar aqui o game para a gente conhecer. Ele tem uma pegada bem legal, se o Leonardo Kinnor assistir esse vídeo. Eu acho que ele vai gostar muito, porque o Kinnor, ele adora mecha e coisas assim desse tipo de anime. Gostei do desenho. Gostei da música. Espero que eu não tome um copyright do YouTube por essa música. De qualquer maneira, vamos conhecer o game aqui. Lembrando que a TV está aqui em cima. Eu estou com a placa de captura. Pode ser que eu tenha alguns problemas. Deixa eu ver os settings antes. Então aqui, o texto da língua pode ser somente inglês ou vários outros tipos de áudio e coisa japonês, né? Não, mudei tudo, velho. O áudio está aqui. Vou abaixar um pouquinho o master volume. Os controles estão aqui. Os créditos estão aí. Vamos aqui. Single player mod. Ele tem um modo de multiplayer. Não conheço o game. Vamos jogar o Store Mode New Game Normal ou Easy. Eu vou colocar normal. Caso eu tenha tomado algum copyright no game, vocês não vão estar escutando a música, tá? Eu vou ter colocado alguma outra musiquinha de funta, alguma outra coisa. Vocês não vão escutar os efeitos especiais ou qualquer coisa do gênero. Que da hora, velho. Que da hora. O X pula. Se você segurar o X, ele vai um pouquinho. É, ele está pedindo para me movimentar, mas tudo bem. Olha que da hora. Ah, o quadrado dá tiro. A bolinha não sei o que faz. Que da hora. O triângulo, ele faz isso aqui, ó. Ah, o R2, ele mira aqui, ó. O L2. Olha, ele bloqueia o R1. Hum. E o R2, nada. Achei interessante, hein? Ah, aqui ele fica parado, ó. Quando você usa o R2. Para frente, o R2, para dar um hover. Ah, ó. Colocar para cima, ele vai voando. Por um tempo. Hold to defend. Olha. Gente, parece ser bem divertido. R1 e pata... Olha, que legal. Tinha acabado aqui, ó. Interessante o game. Olha. Que da hora. Ele pegou a espada, velho. É o ultimate, velho. Que da hora esse game. Amei. Olha a carinha do Koja. Olha a carinha do Koja de felicidade. De quem gostou do game. Gente, que game fantástico. Tipo, a ideia, a jogabilidade, assim, a princípio. Não sei se ele vai ficar muito difícil, muito fácil. Mas parece ser bem legal, viu? E é, tem história. Isso que é o mais legalzinho. O inglês não é muito difícil de entender. Não pode levar. Trilha sonora muito boa do jogo. Hardcore. Oh, que da hora. Tipo anime mesmo. Você tem uma introdução, depois você vem aqui, ó. Gostei. Bem legal. Olha, entramos aqui na nave. Vamos lá. Olha, parece um pouco com a baioneta, essa moça. Só que é loira. Ou a animação, né? Embora seja aquelas animações estáticas, que elas são mais fáceis de serem feitas. Tá bem bonito, hein, o gráfico. É muito coisa de japonês, isso, velho. É muito da hora. O cara gostou da menina. É muito legal. É muito legal. É muito legal. Onde você está falando? É muito legal. Não é muito legal. É muito legal. Estou passando rápido porque como, né, embora seja legal o som deles conversando em japonês embaixo, está passando aqui do lado, né, está passando o que eles estão falando e senão a gente vai ficar 30 minutos vocês lendo esse tipo de coisa, né. . 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 Gostei, viu? Achei bem legal. Thunderbolt Lounge. Olha que da hora. Olha que da hora, velho. Edogar, eu vou te mostrar. Entendi. Atrás de mim, vocês não viram, mas fica a cura. Você apertar o R3, ele cura. Terrorista. Caramba. Mas, gente, gostei demais do joguinho, viu? Caramba. 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 Vamos lá. Vamos lá, aqui tem uma chavinha para me curar, pick up, olha, ou seja, eu tenho mais itens, olha, então eu coloco aqui para o lado, usando a teclinha, vocês estão vendo aí, passando uma ferramentinha, é isso, bem atrás de mim, aqui, ó, bem na minha cabeça, ó, na linha aqui da minha cabeça, desse braço aqui, ó, ó, ó lá. Vamos ter que aprender a passar de alguns elementos, ah, ok, é tipo uma armadilha. O controle treme conforme o mecha vai saltando, né, andando, é bem legal. Hold, R2. Tá, ele tá ensinando. Para eu dar esse tiro aqui, ó, beleza. Olha, aqui para se reparar. Nossa, que da hora! A ideia. Onde ele deu espaço para se defender. Olha, que da hora, velho. Vá para o meu lado! A An-chan de An-chan, agora! Vamos lá. Eu não sei se você ou quem é. Vá para o inimigo! Vá para o inimigo! Muito legal, ou seja, eu posso dar dois tiros ao mesmo tempo. Esse da arma e o qual que sai do meu peito. Vá para o inimigo! Vá para o inimigo! Vá para o inimigo! Vá para o inimigo! Ei! Vá para o inimigo! Para a Sime R1? Então... Foi! Mas é para eu poder fugir. Entendeu? Olá! cuidado! Olha que legal! Bora, cara. Nova arma, hein? Tá, vamos ver. Vamos dar um switch. Weapon. Olha, agora eu posso colocar pra cima e eu troco, ó. Essa é a qual que eu tô, ó. Dá três em três. Essa aqui é a nova que eu peguei. Olha, é tipo uma... Uma metranca mesmo. Gostei, hein? O jogo é interessante, gente. Ele é bem legal. É bem legal mesmo. Não tô falando da boca pra fora, não. Ih, vai vir treta. Opa. Como é que eu destrói isso aqui? Ah, ok. Beleza. Opa. Outra arma. Não, quero esta aqui. Level up. Caramba, tem level. Tô level dois. O que será? Pera aí. Tem que ir até o target. Tem que ir até o target. Ah, tem historinha. Vamos lá. Não é um jogo difícil, tá gente? Talvez na versão, se ele tiver um Hard Mode ou se você precisa terminar o Normal Mode ou Easy Mode pra você jogar o Hard Mode, seja interessante também. Estou pegando dinheiro, provavelmente você vai melhorar um M.E.K.A. depois, 290. Ah, eu não matei as coisas pra lá, não. Eu tomo dano disso. Ah, eu acho que é pra fazer cair em cima dos caras. Vamos ver. Ó, já tô aqui, hein? Na última área. O que tá acontecendo? Não tem ninguém no cockpit. O cockpit tá aberto. Gente, que da hora o joguinho. Ó, o cara vai vestir. Olha. Gente, meu M.E.K.A. Gente, meu M.E.K.A. Nossa, que da hora, velho. Olha isso. Uma verdadeira luta de M.E.K.A. Uma verdadeira luta de M.E.K.A.S, cara. Mas, eu acho que é uma verdadeira luta de M.E.K.A. Não sei se você não vai vestir, mas você não vai vestir. Tomei tudo, agora não consigo sair. Aqui, eu não vou mentir para vocês, a jogabilidade está meio durinha para você poder fazer algumas coisas assim, mas o game é divertido, acho que falta ainda a maleabilidade minha mesmo de pegar melhor os controles, você pode fazer muita coisa ao mesmo tempo. Gostei demais dessa... Seria uma CG scriptada do jogo, mostrando o combate que eles podem fazer. Cara, o game é legal. Hum, ele me dá um rating no final. Olha, 98%, tomei 29, fiz em 8 minutos. Créditos coletados, ganhei 1.290. Provavelmente agora vai ter itens para você comprar, eu acho, vamos ver. Bom, veja, Kim. Nova missão, libera... Olha! Olha aqui, gente! Tem realmente para você dar unlock nos itens, ó. Aqui custa mil, aqui dois mil e duzentos e adicionar novas armaduras. Gente, é jogo de mecha mesmo. O game foi muito pensado nisso. Ah, eu confirmei? Ah não, cancel. O game foi muito pensado nisso, hein? Custou mais. Olha os tipos de arma para você, os mods que você vai colocando, o que você pode fazer. É um RPGzinho. E aqui o Training Mode deve ser para você poder treinar. Olha o tutorial, melee combat. Interessante, muito interessante. Galera, o que vocês acharam? Deixa um comentário aqui embaixo, quer que eu faça o segundo vídeo mostrando os tutoriais de treino aqui, para a gente ver todos os tutoriais, remove and fly, shoot tutorial, dash tutorial, melee combat tutorial e ultimate, tem ultimate skill. Meu Deus! Galera, deixa um comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião, ela é muito importante, me ajuda a dar engajamento aqui no canal. Além disso, eu faço live stream. As lives acontecem segunda a sábado a partir das 5 horas da tarde na twitch.tv barra cojagamer. Aos sábados tem sorteio e a segunda-feira a live acontece no YouTube. Sábado, quando tem sorteio, quem ganha, escolhe o prêmio, pode ser 30 reais só do Battle.net ou Steam. Subscriber do canal, 30 dias, existe lag. Existe lag é o melhor pingbuster no mercado, o link está na descrição desse vídeo. Você pode utilizar por 3 dias de graça para testar e graças a uma parceria que eu fiz com a empresa. Se você utilizar o código COJA, você tem 20% de desconto. Utilize o código quantas vezes você quiser. Por último e não menos importante, o canal agora tem o botão membro. Clicando no botão você pode patrocinar o canal. E eu ficaria muito grato por você confiar em mim o suficiente para se tornar um patrocinador oficial do COJA. Patrocinando, você recebe benefícios exclusivos. Para conhecê-los, basta você clicar no botão membro. Lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo.